Oi! Está começando mais um vídeo no canal, espero que vocês gostem. Curta, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever. Vamos para o vídeo! A mansão de Natal chegou ao fim, a última festa da mansão. Será que ficou com quem? Vamos conferir! I can't get over you, I can't get over you, I can't get over you. Meu, eu já dei amigos deleitosos, mano! É que a gente conseguiu o show do Gabriel, gente! Nosso amor é Coringa, eu quero os tajingar pra te conquistar. Se eu te vou na beira do mar, bom dia! Eu sei que já tá quase na tua hora, você nunca prometeu não ir em casa. Vem comigo nesse amor bandido. Nosso amor é Coringa, eu quero os tajingar pra te conquistar. Se eu te ver e ir embora, você é tua cagada. Gente, ele é perfeito! É o amor! Se você... Foi, esperei tanto tempo pra te conhecer. Hoje você sabe tudo bem, foi fonte de você, seu amor. Vinte e poucos anos e não vou parar aqui. Eu sento falta da minha casa, minha mãe, eu senti minha falta, tudo bem. Essa é a vida que eu escolhi. Quem se gosta sonhar? Quem se gosta sonhar? Quem se gosta sonhar? Quem se gosta sonhar? O amor é bom, mas eu não sou ele. Linda! Música 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 Vocês tem ideia do filtro? Eu entendi no arquétipo que tá rolando. E a Collen recebeu, ó. Gente, MC Jotaredo, toma sua cavalona. Vai no pitch aí, gente. PQT, juro! Música Enquanto a festa tá rolando lá fora, os vídeos saíam. Música 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 Eu estragando, eu estragando tudo. Música 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 Não passei nada. Por que? E o Juliano tá muito emocionado. Conta. Gente, a Ludmila tá te seguindo o Juliano no TikTok e ela segue 20 pessoas. Eu não sei o que ele fez no chão, mas foi muito bom. Ele tá bêbado fazendo o idome. Eu não sei o que ele fez. Eu não sei o que ele fez.